A contagem de votos foi finalizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa. Com 794 votos, venceu a opção 1, com as bancas dentro da Praça do Trabalhador, começando da 44 até a Avenida Goiás, o modelo adotado nos últimos dois finais de semana. O sorteio de quadras para que cada feirante assuma o lugar em definitivo ficará para quando as obras forem finalizadas, com previsão para janeiro. O que a SEDEC quer é que todo mundo trabalhe legal. E isso as associações também querem, os montadores também concordam. Então a gente está conversando e fazendo um trabalho a quatro mãos. Duas reuniões estão previstas nesta semana com a Prefeitura. A Associação da Feira Ripe quer encontrar uma maneira de fiscalizar os intrusos que estão atrapalhando os feirantes. Um outro pedido é para a padronização das barracas na medida de 2 por 1,75. Isso porque com o final do ano, o movimento aqui na praça tende a aumentar e é preciso encontrar um jeito de facilitar a circulação dos clientes antes que de fato ela seja inaugurada. O secretário vai definir se é pelo mapa antigo, se é de sorteio de quadras, relocação é com a Prefeitura. Nós da Associação vamos só acompanhar e mostrar quem realmente é feirante, verdadeiramente. Feirantes que estão nas laterais, nesta definição teriam que ir para dentro da praça, mas eles alegam que serão prejudicados. Parte do pessoal da parte de cima não quer entrar porque o espaço que tem, além de ser pequeno, eles vão vir para uma parte que está toda na terra, não está concluída a obra. Então essa é a reivindicação do pessoal ali da quadra C, da quadra I e da quadra E. Então tem todo esse problema ainda que tem que ser corrigido. De acordo com a SEDEC, a intenção é organizar a feira para que todos tenham o direito de vender igualmente. Não vai ter ponto ruim dentro da feira, porque nós já estamos liberando o tráfego na Leste-Oeste, na Goiás, na confluência da Independência. Vai ter um movimento muito grande do lado da Goiás e o pessoal só pensa no lado da 44. Mas na realidade a feira vai ter uma dinâmica própria.